Oi gente, começando aqui mais um vídeo. Tô com a mesma roupa, por quê? Porque hoje é quarta, meu Deus, que dia que é hoje? É, hoje é quarta-feira, tô tão cansada que hoje é quarta, não tava sabendo. E estou terminando de subir o vídeo que eu gravei hoje pra vocês. Tô subindo ali no programa que eu edito, depois vai pro YouTube. E a minha internet aqui, gente, não é das melhores não, porque não tem fibra, não tem fibra. É a rádio, então demora pra caramba subir um vídeo pro YouTube. E agora eu vou estender umas roupas que eu tenho pra estender na máquina, e se Deus quiser, hoje eu consigo limpar o guarda-roupa pra amanhã, quinta-feira, eu guardar as roupas. Porque eu acho que hoje tô muito cansada, minha canseira tá muito. E aí eu vou estender junto com vocês, porque gravar me dá ânimo de arrumar. Então, já deixa seu like, se inscreva no meu canal, não dá moral por muita coisa que eu tô falando, porque aí a pessoa tá tão cansada que ela não tá sabendo o que ela tá falando mais. Então, vamos estender a roupa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Hoje eu consigo organizar esse guarda-roupa. Se Deus quiser, eu vou limpar e vou organizar. Agora eu estou fazendo almoço. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Esse sofá aqui ó, eu vou ver se aqui na minha cidade o pessoal consegue fazer desse modelo, ó. Eu deixei lá no meu Instagram, quem não me segue no Instagram tá no link abaixo aí da descrição do vídeo. Então, eu vou querer esse sofá aqui futuramente. Porque, nossa, como eu queria que fosse assim, ah, eu quero isso e tá lá. Mas, gente, demora. Hoje é dinheiro, muito dinheiro. Então, aos poucos, vamos deixar as coisas aqui bonitas. Aí eu mudei o sofá e deixa eu só mostrar. Ah, quem tem um tutinho, peraí, deixa eu só abaixar ali a televisão. Que eu coloco louvor pra mim, a humana. Deixa eu ver, por que que não tá? Eu acho que a minha pilha tá fraca. Foi, pausou. É, mamãe vai filmar, ele fica pedindo pra filmar ele. Mamãe vai filmar você aí. Martiga, põe um pedacinho pequeno na boca, tá? Tá ali comendo da maçã? É, aí, isso ali, gente, é a gaveta do... Da lava-louça. Deu uma gaveta maravilhosa. O rapaz vai vir montar, se Deus quiser, ele vai vir montar. Eu vi os comentários de vocês, como eu disse, não respondi ainda. Tenho paciência comigo, por favor, mas eu vou responder, se Deus quiser. Vou dar o coraçãozinho. É, eu vi comentários pra mim pegar esse sofá grande e colocar de lá. Mas como tem aquele negócio aqui, que é muito grande, ó. Isso aqui é quase do meu tamanho. Ele é muito alto. Então, se ele ficar dali, esse negócio grande fica ali, ó. E aí, quem sentar aqui, não assiste a televisão, porque ele tampa. Então, aí eu mudei. Eu coloquei o sofá grande de cá. O Enzo tá de lá. E eu coloquei o sofázinho menor dali. E eu coloquei minha planta aqui. Eu tenho que limpar, tá cheio de poeira. Coloquei a plantinha aqui. E a TV, pessoal. A TV, ela foi... Eu escolhi deixar... Deixa. Ficou escuro. Eu escolhi deixar ela nesse local aqui, porque... A gente vai fazer um painel, se Deus quiser. Logo, logo. Um painel planejado pra colocar a TV. Por enquanto, eu vou ter que ter paciência de ficar assim. Porque eu não vou gastar dinheiro pra comprar alguma coisa pra colocar ali. Sendo que eu vou fazer um painel planejado. Então, por enquanto, vai ficar assim. Me incomoda aqueles fios ali? Incomoda. Aí, depois eu vou colocar uma pastilheirinha do Enzo. Que coloca no quartinho dele. Eu vou pôr ali só pra mim colocar o Wi-Fi. Pera aí, mamãe já vai pegar, tá bom? Aí, isso aqui é do quarto, né? Eu vou colocar no nosso quarto e vou colocar a pastilheirinha ali. Então, por enquanto, vai ficar com esses fios aparentes. Porque aí a gente quer fazer o painel e eu não vou gastar dinheiro fazendo outra coisa aqui. Sendo que eu vou colocar o painel depois, né? E aí, a visão ficou assim da sala. Eu acho que agora ficou um pouco melhor. Meu esposo colocou a coxina ali. E eu coloquei, por enquanto, essa coxina aqui na porta. Pra tampar, porque é de vidro, né? Eu não vou envelopar ela. Porque a gente vai trocar as portas por uma de metal branca. Eu quero a portinha branca de metal. Porque é mais segura do que essa de vidro, né? Então, ficou assim. Eu acho que agora ficou um pouco melhor, ó. E aí, eu vou colocar o tapete depois. Se Deus quiser, amanhã eu consigo limpar essa casa. Lá vai essa casa, gente. E aí, aqui no corredor, ficou um pouco do sofá aqui. Porque é muito grande. Como eu disse, eu vou ver se eu consigo. Gente, eu não vou vender esse sofá, porque foi meu pai que me deu ele de presente de casamento. Então, na hora que eu conseguir o outro menor, daquele modelo que eu mostrei pra vocês, isso aqui eu vou passar pro meu pai. Eu vou, tipo, ele me deu de presente, eu não vou vender. Eu vou passar pra eles, porque a casinha desse fica bonita também, tá bom? E aqui tá dessa forma, porque eu estou fazendo almoço. E, se Deus quiser, agora que eu terminar o almoço, eu vou passar pra cá. Vou guardar essas roupas minhas, essas coisas aqui, tudinho hoje. Se Deus quiser. E toda hora a gente tem que parar, porque tem um bebezinho pra cuidar, né? Tem que banhar, tem que dar comidinha pra ele. Meu esposo montou o berço do Enzo, só que essa partinha ali quebrou quando eu fui desmontar. E aí, eu também já quis montar a caminha dele. Depois eu vou colocar um lençolzinho bonitinho. E ficou aqui dessa forma, desse lado. Aí vocês vão falar assim, por que que eu não coloco o berço aqui? Porque aqui vai o meu tapete. Ali vai, aqui é o meu cantinho da oração. Vou colocar uma outra plantinha ali, porque aquela eu tirei. Isso aqui são todas as roupas que eu já lavei, gente. Lavando roupa, tem mais lá pra estender, pra lavar. Então tá assim, eu vou... Depois eu vou gravar um vídeo específico, montando a minha primeira caminha arrumadinha. Tô louca pra usar o meu edredom branquinho. Que eu vou arrumar aqui tudo e vou deixar essa porta fechada. Pra não... Pro Enzo não vir aqui e sujar, né? Porque é branco. Banheiro, gente, tá terrível. Preciso colocar o outro chuveiro, que a gente não instalou ainda. Aquele chuveiro bonito meu. Tô louquinha pra instalar ele. E aqui na cozinha, eu estou fazendo almoço. Tá o meu notebook ali, porque eu gravo, já edito, tá uma correria. Mas eu amo gravar vídeo e estou bem feliz que vocês estão gostando de me assistir. Aí o rapaz fez esse suporte aqui, né? Tô aqui fervendo leitinho. E já vou preparar o meu almoço ali agora. Já é mais de 11 horas. E aí ele fez esse suporte, por enquanto, provisório também, pessoal. Porque vai... Vamos comprar o fogão de indução e depois a gente tira esse suporte. Se Deus quiser, vamos também colocar a coifa. E eu estou com uma ideia de pôr um vidro. Porque é um vidro... Como fala? Vidro temperado. Ele é branco. Pra pôr aqui tudinho, ó. Pra pôr tudinho aqui, ó. Dali até aqui. Porque é super fácil de limpar. E aí o vidro vai tampar esses detalhes aqui também. Super fácil de limpar. Ali a gente também ainda vai arrumar. E meu esposo colocou... Nossa, aqui é muito clara a casa. Aí se eu encontrar luz, ó. O meu esposo colocou a coxina. Acho que assim fica melhor, né? Ele colocou a coxina ali. Eu vou usar essa coxina só mais tarde. Quando eu não estiver usando a pia. Que é quando o sol vem e bate aqui nas minhas coisas. Então agora eu vou gravar. Fazendo o meu primeiro almocinho simples. Pra mim e pro Enzo. Na casinha nova. Então vamos lá. Fazer um papazinho pra nós. 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 I know we'll find the missing frame Sideways up or down, it's all the same We will do it, we will do it Foca! Olha o prato do pedreiro Pensa na fome que eu tô, gente Então ficou bem simplesinho Já vou dar pro esse também Porque nós estamos morrendo de fome, tá? E agora eu volto aqui com vocês, vamos? Vamos, tá? Pessoal, então a minha cozinha está assim Olha lá o look Ó, coloquei a coxela de adão aqui Só tem que ajeitar ele mais pra cá um pouquinho, né? Então tá assim, arrumada Só não limpei o fogão porque agora Porque agora eu vou para os quartos Vamos arrumar o guarda-roupa Ali estou fazendo papá doutor Então vamos lá para os quartos comigo Pessoal, então eu vou começar a limpar o guarda-roupa Pra guardar as coisas Senhor amado, tanta coisa Eu vou usar esse sif aqui Que ele é gel Não precisa tirar depois Eu posso só passar o paninho, tá? Beleza E aí Música Vamos lá. 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 Vamos lá para... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fora também que são tapete. Banhei o Enzo, tá a toalhinha dele ali secando por enquanto. Quarto do Enzo, ainda não mexi. Então, vindo pra cá, assim, ó. A visão que tem, ó. Aos poucos, vai tomando forma. E hoje à noite, eu consigo terminar aquele guarda-roupa. Se Deus quiser esse quarto, né? E aí, ó, eu acabei de ligar meu computador aqui. Gente, eu tô usando ele sem a bateria, porque se eu colocar a bateria, ele desliga sozinho. Eu acho que pode ser problema na bateria, eu ainda tenho que resolver isso. E, caramba, as minhas costas, né? Eu tenho costas, mas tá toda quebrada. Hoje é quinta-feira já e vai me dando agonia que eu sou ansiosa, eu quero deixar tudo arrumadinho. Mas com criança não é bem assim que funciona, né? Então, aí eu aproveitei que a minha bateria tinha acabado a câmera. Ou, que a câmera acabou a bateria, eu já nem sei o que eu falo, mas tá que eu tô cansada. E aí, banhei o Enzo, coloquei ele pra dormir. Ele dormiu, agora já são umas três horas da tarde, eu vou editar esse vídeo aqui pra vocês, rapidinho. E também aqui tá muito quente. E prefiro organizar à noite, mas aí na hora que eu terminar de editar o vídeo aqui pra vocês estiverem subindo na internet, eu organizo. Tá umas cobertinhas do Enzo aqui que eu vou colocar no guarda-roupa dele. Então, aos poucos, as coisas vão criando forma, vão ficando bonitinho. E assim, com muita paciência, né? A gente vai deixando as coisas bem bonitas, porque foram cinco anos que eu esperei pra ter essa casinha. Então, com muita paciência, eu vou esperar pra ter o nosso painel da TV. Vou esperar pra gente trocar o sofá por outro sofá menor. Então, com paciência, vocês vão ver esse lar bem bonitinho, tá bom? Vamos ter paciência junto comigo. Eu sei que vocês ficam comentando aí ideias pra ficar mais bonita a casa. Eu também tô assim. Se eu pudesse, ó, como eu disse pra vocês, já queria tudo pra ontem, mas tudo é caro. E se Deus quiser, acaba essa pandemia, eu quero trabalhar pra ajudar minha esposa e aí fica mais fácil. Fica, se torna um pouco mais fácil, né? As coisas. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou editar esse vídeo agora. Glória a Deus que eu tô conseguindo postar em tempo real pra vocês. Não tá sendo fácil, mas com muito esforço a gente consegue, né? As coisas. Então, é isso. Obrigada. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.